Você e alguns amigos se abrigam num hospício isolado para fugir da nevasca. Só que lá dentro há três canibais. A partir de agora é preciso sobreviver a eles, pois não dá para simplesmente deixar aquele lugar, já que o frio lá fora mataria todos facilmente. Uma decisão idiota e você vira comida de canibal. Sendo assim, o que esses jovens poderiam ter feito para vencer os canibais que vemos em Pânico na Floresta 4, ou se você preferir, Pânico na Neve? É isso que queremos ver neste vídeo. Mas antes, deixe aquele like e inscreva-se caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder os lançamentos do canal. Além disso, me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Também deixe nos comentários o que você faria para acabar com os caipiras canibais. Recado dado, vamos para o vídeo. Como esse é um filme do Pânico na Floresta, a gente precisa ter em mente que muitas coisas não fazem sentido. Para esse tipo de coisa, no sense, não dá para apontar soluções lógicas. Então, neste vídeo, além de apontar quais soluções os jovens poderiam ter tomado para não virar comida de canibal, vamos também ressaltar os erros grotescos de roteiro e até de produção desse filme. Esse filme se passa antes dos três anteriores. Vemos os três irmãos canibais no hospício logo no início do filme. Uma nova doutora entra para a equipe do hospital. E esse médico apresenta a ela a ala dos pacientes mais perigosos do lugar. Lá, ela é agarrada por um dos internos que consegue roubar a presilha que ela estava usando. Com essa presilha, os três irmãos canibais escapam. Vamos ao que tem de errado só nessa cena inicial. Noção espacial zero, pois quando esse guarda entra na ala dos pacientes, não havia lugar onde os três canibais poderiam se esconder. Mas, de repente, eles aparecem atrás do guarda. Eu acho até um pouco engraçado a morte do doutor também. Porque, pensa um pouco, os canibais fizeram todo um dispositivo complexo só para matar esse cara. É muito melhor só dar uma machadada no maluco e pronto. Fora aqueles problemas grotescos de lógica que se dão pelas implicações do que a gente vê no início do filme. Afinal, os canibais tomaram controle do hospício e mataram um monte de gente. E a polícia nunca foi verificar? Os parentes das pessoas que trabalhavam lá nunca sentiram falta dos familiares desaparecidos? E nunca houve investigação? Hum, aparentemente não, porque anos depois os canibais continuam lá. Nesse caso, isso gera outras perguntas do tipo... Como eles conseguem viver ali? O que comem? E por que raios eles ficaram nesse lugar isolado porque não foram para um outro lugar? Bom, vamos parar de fazer perguntas, senão a gente não avança. Esse grupo de jovens vai para uma cabana, em algum lugar, e são vários jovens. E eles são a definição dos jovens clichês de filmes slashers. São burros, genéricos e são muitos apenas para ter mais morte durante o tempo de filme. Eu honestamente fico até com preguiça de apresentar um por um, até porque tem uns que eu fiquei real confuso para diferenciar um do outro. E olha que essa nem é a primeira vez que eu vejo esse filme. O lance de ir para a cabana não dá certo porque eles pegam um caminho errado. Por essa você não esperava, não é mesmo? E aí eles acabam indo parar numa construção isolada. Logo de cara já dava para perceber que havia algo errado ali. Como é dito por um deles, o lugar estava aquecido. Se aquele lugar estava abandonado, não devia estar aquecido. Assim, se eu fosse um desses jovens, iria dizer para o grupo que nós devíamos ir juntos fazer uma vistoria completa no lugar para ver se havia alguém ali além de nós. Obviamente, meu pensamento logo de cara não seria que haveria assassinos ou coisa do tipo. Bom, talvez eu pensasse isso um pouco porque eu vi muito filme de terror, mas o pensamento mais racional seria que poderia haver desabrigados que estavam ocupando o lugar. Nesse caso, seria bom achar eles primeiro e ver se são pacíficos. Se os jovens tivessem ido investigar o lugar de cabo a rabo assim que chegaram, talvez tivessem achado alguns sinais de que aquele lugar não era tão seguro nem tão abandonado quanto pensavam. Alguns deles vão até explorar o lugar, mas são poucos e estão fazendo isso apenas por curiosidade, não porque pensam que há alguém ali. Em resumo, se você vai passar a noite num lugar que nunca esteve antes, conheça o território, veja se há ameaças e saiba quais são as saídas e entradas. Isso é sempre bom para caso haja uma emergência. Uma informação importante é que ali não tem sinal de celular, é claro. Eles descobrem também que ali ficavam pacientes deformados e com problemas mentais. Além disso, encontram um filme que mostra como era o tratamento dos pacientes naquele hospício. É aí que a Lauren conta que já tinha ouvido falar daqueles caipiras deformados. O irmão dela lhe contava histórias dos caipiras que tinham sido internados no hospício. Então a lenda dos canibais era conhecida, só a polícia que não dava a mínima mesmo. Bom, em dado momento, os jovens restabeleceram a energia. Através do gerador e começaram a fazer uma festinha. Quando a arruaça já tinha acabado, o Vincent vai explorar o lugar mais um pouco sozinho. Nesse momento, ele vê aquele que parece ser o Potter, que é um outro jovem que tinha ido na frente deles até a cabana. De longe, já dava para notar que tinha alguma coisa errada ali. Ele chamou pelo cara várias vezes e ele não respondeu. E outra, por que ele não se juntou ao resto do grupo antes? Por que ficaria num lugar aleatório do hospício? Algo estava errado. E nesse momento, é melhor ficar em silêncio e se aproximar com muita cautela, fazendo o mínimo de barulho possível. E claro, prestar muita atenção no que acontece ao seu redor. Se você conseguir algo para se defender, pode ser bom também. Só que quando ele vê que aquele é o cadáver do Potter, logo atrás dele aparece o dente de serra para matá-lo. Essa morte não faz sentido, porque se a gente olhar um segundo antes, nós temos um plano geral e o canibal não estava chegando de fininho. Ele simplesmente evapora do nada. Mas se não tivesse essa forçação de barra, o que eu faria após descobrir aquele cadáver, seria verificar se aquele telefone estava funcionando. Provavelmente não estaria, mas não custa tentar. E claro, procuraria por alguma coisa com a qual eu pudesse me defender. Depois eu iria quieto até os outros e contar o que tinha achado, para que assim a gente tomasse providências a respeito. Pela manhã, a Diana começa a procurar pelo Vincent. Só que não foi só o Vincent que sumiu, mas vários pertences do grupo também. O lance é que eles pensam que poderia ser uma brincadeira do Vincent. E faz sentido pensar isso, porque ele era aquele palhaço do grupo. É engraçado como nesses filmes o que some primeiro é sempre aquele que gosta de pregar peça em todo mundo. Aí ninguém leva a sério o que prolonga o tempo dos personagens em perceber que algo está acontecendo. O grupo se divide e um dos grupos acha uma sala cheia de ferramentas de cirurgia. O outro grupo encontra sangue e a Diana sozinha vê os canibais com o corpo do Vincent. Só que quando quase todo o grupo, exceto a Diana, se reúne naquela espécie de sala grande com o palco, os canibais se revelam de fato. Primeiro ele joga um embrulho onde havia a cabeça decepada do Porter. Aí essa jovem consegue cair na armadilha mais improvável do mundo. Estando no lugar certinho onde os canibais haviam posto o arame farpado para puxá-la. Eles sabiam que ela ia parar ali, né? Os canibais são videntes também. Agora olha essa mula. A menina está sendo puxada para cima com o arame farpado enrolado no pescoço e essa anta puxa a menina para baixo pelas pernas. Só está criando um peso a mais para matar a moça mais rápido. Nessa situação não sei se haveria muito o que fazer. O cara poderia tentar pegar aquela cadeira no fundo, subir nela e erguer a menina para assim diminuir a pressão do arame. Mas provavelmente isso não ia ajudar em nada. O melhor seria só fugir mesmo. Só que quando os jovens tentam fazer isso, não conseguem, porque os no-mobiles tiveram suas velas retiradas pelos canibais. Desse modo, Lauren decide ir sozinha buscar por ajuda, enquanto o resto do grupo volta à construção para lutar contra os canibais. Sair na neve sozinha é muito arriscado e não dá para ter uma noção real do perigo disso. Talvez fosse melhor ir buscar ajuda do que possivelmente virar comida de canibal. Talvez, mas eu acho que não optaria por isso. Assim como eles acabam decidindo, também acho que a melhor alternativa é voltar para a construção. Ali fora, sem roupas adequadas, irão morrer rapidamente. O grupo volta e se prende numa sala. Eles decidem ir até aquela sala onde havia várias ferramentas de cirurgia, já que lá havia coisas que eles poderiam usar para se defender. Eu faria isso, mas diferente deles, eu iria com todo o grupo em vez de apenas irem três. É melhor se manterem todos juntos, pois assim são mais fortes. Além disso, eu não iria pegar apenas as armas na sala de cirurgia. Iria pegar garrafas com bebidas se houvesse mais, pois eles tinham achado uma na noite que chegaram. Com mais garrafas de bebida, dava para fazer uns coquetéis molotov. Além disso, seria bom pegar os lampiões também. Com machados, facas, coquetéis molotov e lampiões, teríamos um mini arsenal. Assim era só ir atrás dos canibais, todos juntos, para acabar com eles. Quando os três, Kyle, Danny e Sarah vão buscar por armas, na hora que eles voltam, Danny acaba ficando um pouco para trás e desse modo é pego por um dos canibais. Eles cometeram um erro aqui, porque eles precisavam estar atentos uns aos outros e se manter juntos. Se os três permanecessem perto um do outro, assim que um fosse atacado, já dava para alguém ir em cima do canibal. Desse modo, um iria cobrir o outro, o que aumentava as chances deles sobreviverem. Só que quando Kyle e Sarah voltam à sala onde estavam Jenna e Bridget e Kenny, só ouvem os gritos de Danny. A Bridget fala a coisa mais racional, que é que o Danny está sendo usado como uma armadilha para atrair eles. Isso é óbvio, mas a Kenny afirma que eles têm que ir lá sim e blá blá blá. É incrível como a pessoa que diz a coisa mais lógica é visto como babaca, sendo que a mais babaca aqui é a Kenny. Ela toma as piores decisões e por causa dela todo mundo se fode. Se eu fosse esses jovens, entregava ela aos canibais. Ok, eu não faria isso. Me sentiria tentado, mas não faria. Mas sem dúvida, eu não ia compactuar com ideias imbecis. Pior que nem todos eles estavam bem armados, só tinham umas faquinhas michurucas. O Danny tinha pego uns machados bem melhores. Enfim, eles formulam um plano. Basicamente, eles planejam assustar os canibais até uma cela e prender eles lá. Eu acho que dificilmente isso daria certo na vida real. Como eu disse, eu ia principalmente atrás de armas boas como machados, coquetéis molotov e lampiões. Em primeiro momento, tacaria os lampiões e coquetéis molotov nos canibais. Isso me permitiria ficar a uma distância segura deles. E se eles se aproximassem, metia a machadada nos caipiras. O plano deles incrivelmente dá certo. De novo, isso nunca funcionaria. O jeito que eles ficam pulando torna bem óbvio que eles não fariam nada. Esses jovens não assustam nem criança no escuro. Mas os canibais sim, por algum motivo. Os caipiras estão presos e o Kyle fala a coisa mais racional. Vamos queimar esses malucos. Mas Kenia não deixa, porque senão eles serão iguais aos canibais e blá blá blá. Isso não é se igualar aos canibais. Os canibais são sádicos que matam pessoas inocentes enquanto eles estariam fazendo algo para a sobrevivência. Fora que os malucos tinham matado vários amigos deles. E eles não queimam os canibais. Essa é a decisão mais burra em todos os filmes do Pânico na Floresta. E olha que não é uma competição fácil, hein? Mas ainda assim, essa imbecilidade monumental está em primeiro lugar. No fim, os canibais escapam. Porque aquela presilha da doutora de anos atrás estava justamente naquela sala. Caraca, velho. Que coincidência foda. E pior, o Três Dedos nem tem Três Dedos aqui. Ah, esses caras não estão a mínima. As jovens tinham ido procurar as velas dos Snowmobiles, mas não conseguem achar. E quando a Kenya ia trocar de turno com o Kyle, que estava de vigia, descobre que os canibais escaparam e o Kyle sumiu. É difícil dizer o que elas deveriam fazer depois dessa, porque sobrevivência depende da tomada de boas decisões. E aqui é tanta decisão idiota, especialmente essa última, que é difícil pensar o que daria para fazer para escapar dali ainda. As quatro meninas se juntam naquela mesma sala de antes, e lá Kyle aparece, só que amarrado. Os canibais decidiram enganar elas, fazendo elas pensar que aquele era um deles, mas obviamente não era. Só que como aqui só tem anta, não percebem e assim matam o cara. Depois elas vão para o sótão. Lá é onde os canibais ficam e tem bastante coisa. Provavelmente teria armas melhores que as que elas estão carregando, mas as garotas só pegam roupas de frio e preparam-se para deixar o lugar. Elas conseguem achar uma passagem pela janela, mas tem que passar por um pouco de neve para chegar lá fora. Sarah, Bridget e Kenya passam, mas quando chega a vez da Jenna, ela é perfurada pelo canibal. Eu não entendo por que passa uma por vez pelo buraco, sendo que é melhor ir duas ao mesmo tempo. Se uma já entrou um pouco, a outra poderia ir também, e se tornaria a travessia mais rápido. Lá fora os canibais perseguem as moças com o Snowmobile. Em determinado momento, um dos caipiras pega a Bridget pelos cabelos e a arrasta na neve. Ela consegue pegar uma ferramenta e atingir o braço do canibal. E com isso, o perseguidor a solta e bate mais à frente numa árvore. Se nesse momento ela tivesse levantado rápido do chão e pegado o veículo, a história poderia ser diferente. Mas em vez disso, ela depois é morta, sendo que não sei como o canibal conseguiu colocá-la debaixo do Snowmobile. Essa morte não faz o menor sentido. Uma possível manobra poderia ser tentar voltar para casa rápido, fechar todas as entradas, desse modo os canibais ficariam lá fora na neve. Não sei o quanto funcional seria isso, mas após tanta burrice, elas não tinham muitas opções. De algum jeito misterioso, as duas sobreviventes, Sarah e Kenny, conseguem despistar os canibais. Pela manhã, vemos Kenny andando sozinha e um dos caipiras vem atrás dela. Só que Sarah aparece e ataca o canibal, derrubando-o do veículo. Essa armadilha dependeu de uma sorte danada delas. Em primeiro lugar, tinha que vir só um canibal, porque se fosse dois já não dava mais certo. Acontece que elas pegam o Snowmobile e parecia que tudo iria acabar bem. Mas, de repente, as duas têm suas cabeças decepadas por uma cerca de arame farpado. Um dia alguém acordou pensando, eu vou fazer uma cerca no lugar mais aleatório possível. E essas duas são cegas, olha os troncos enfiados ali. É óbvio que havia uma cerca. Bom, este foi como vencer Pânico na Floresta 4. Espero que tenham gostado. E se você ainda não deixou o like e se inscreveu, lembre-se de fazer isso agora, porque ajuda demais o canal. Beleza? Por esse vídeo é isso. Até a próxima e tchau.